E hoje as missas de cinzas celebradas em várias paróquias da região marcam o início da quaresma para os católicos, um período de reflexão. E hoje também é realizado o lançamento da campanha da fraternidade deste ano. Quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma. A missa é momento de reflexão. É um retiro espiritual para que possamos celebrar com dignidade a Páscoa de Jesus. Então nós refletimos durante 40 dias, através desse início das cinzas, sobre a miséria humana, sobre toda a essência que muitas vezes tem se desvirtuado, todo o orgulho, para que nos lembre também que do pó viemos ao pó retornaremos. Os fiéis ganham a bênção e a mensagem para relembrar da penitência a Cristo. Um momento especial para os católicos. É um momento de a gente estar retribuindo um pouco de tudo que Ele sofreu por nós. Um período de reflexão, de amor, de gratidão, de tudo que Jesus sofreu por nós para nos salvar. É um momento de aproximação, de eu estar bem pertinho dEle. As celebrações de hoje marcam também o lançamento da campanha da fraternidade. Este ano o tema tem a ver com a defesa da vida. Nós falamos sobre os biomas brasileiros e queremos assim também, não é, zelar pela criação divina. Ou seja, o planeta que é a nossa casa precisa estar em consonância com o Criador. E exatamente nesse ponto que nós refletimos sobre a nossa ação de cuidar daquilo que Deus criou. E assim ficou pronto. Legenda Adriana Zanotto